Muito respeito, que o meu projeto vai passar! Aqui eu nasci, aqui me criei, por essa terra me apaixonei, com muito orgulho, sou de marincar, laia, laia, sempre vou te amar. Simone Boechat, agora eu estou com a Andréia Cunha, que ela é madrinha da Incubadora de Cultura. E como madrinha, ela vai nos contar da emoção que ela está sentindo hoje, vendo, depois de ter visto a apresentação do Escolão, que é a cria da Incubadora. Fala aí, Andréia! Eu estou muito feliz, né, porque essa entrega, assim, com toda a organização, né, de um primeiro semestre com o ex-carnaval, né, que reúne ali a população maricaense, as pessoas envolvidas no carnaval dessa cidade, nos blocos, e teve essa entrega linda que a gente viu hoje, aqui na passarela, não é? Na avenida principal. E a Incubadora, ela tem esse papel mesmo, né, de trabalhar essa tradição nossa, que é a tradição do carnaval, como a gente tem outros eixos, né, que é o game, o audiovisual, mas hoje foi o fechamento dessa grande entrega, da formação dos nossos alunos, né, os alunos da Incubadora. Então culminou-se, né, nesse grande desfile que envolveu o Ilê Aê, a Pimpolhos, nesse processo todo de formação, junto com os maricaenses. E um momento muito importante, porque nós ficamos sabendo, todos nós temos conhecimento, que esse projeto da Incubadora, principalmente esse, do eixo carnaval, além de fomentar a cultura, fomentar o carnaval em maricar, ele é um projeto de inclusão social. Sim, de inclusão social. A Pimpolhos, ela já faz bem, né, esse trabalho de inclusão social. Justamente com o Ilê Aê. Justamente, justamente. E trabalha também as tradições. Na verdade, o Ilê Aê, ele trabalha com a questão do carnaval mais voltado para o afro, né, para a cultura afro-brasileira, que é um dos blocos mais antigos do Brasil, né, que tem uma expertise muito grande, tem uma referência muito grande, né, principalmente na Bahia, mas é conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, fora do Brasil também. E tem essa relação também com o carnaval, né, que veio para cá, Pimpolhos. E é muito bacana essa coisa de unir, de agregar, né, e isso foi muito legal, né. Eu participei de muitos encontros com os blocos daqui da cidade, com as escolas de samba daqui da cidade, né, junto com eles. Quer dizer, a gente sentiu, de fato, essa relação mais unificada para a gente fomentar, empoderar a tradição do carnaval em Maricá. Isso também se dá pela incubadora cultural, mas a gente tem que agradecer muito porque é através, na verdade, da incubadora, mas é o ICETI, o Instituto de Ciência e Tecnologia, que está trazendo, é, é, fomentando, de fato, né, através da incubadora. E a Prefeitura de Maricá, o Fabiano Horta, está aí dando maior força, abrindo esses espaços maravilhosos na cidade de Maricá, trazendo a cultura, transformando, inovando, né, nessa cultura tecnológica também, que não deixa de ser, porque é inovadora. Então é isso, é maravilhoso. Essa madrinha é muito orgulhosa do pimpolho dela, não é? Também pudera. Uma coisa muito bonita, um trabalho muito bonito, que desenvolve a arte, a cultura, tanto do carnaval, quanto do games e do audiovisual, que são, vamos dizer assim, segmentos da cultura, que precisam desse incentivo mesmo, desse fomento, precisamos trazer para dentro de Maricá, mais formação, capacitação nessas áreas, sinceramente. Tanto, nas três, é, realmente foi o ICETI, com essa incubadora, maravilha. É isso. E a madrinha está aqui toda orgulhosa, nesse momento. Feliz pela prefeitura, feliz por esse governo que transforma cada dia, cada momento, que trabalha diretamente com o povo, com a população, né, dando esse... Essa força. Essa força. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada. Gente, parabéns aí, madrinha. Simônio Boixá e Andréia Cunha, da AMU News, aqui na apresentação do Escolão, essa primeira turma que se formou no eixo carnaval da incubadora de cultura. Muito respeito, que o meu projeto vai passar. Viva, viva, viva. Que beleza, que beleza. Viva, viva, viva. Aqui eu nasci, aqui me criei, por essa terra me apaixonei, com muito orgulho sou de maricá, laia, laia, sou de ouro de amar. Aqui eu nasci, aqui me criei, por essa terra me apaixonei, com muito orgulho sou de maricá, laia, laia, sempre vou te amar.